Bem-aventurado aquele que confia no Pai Ele não teme o mal, sua casa está sobre a rocha Não se abala com más notícias O seu coração está firme no Senhor, seu Deus Oi amiga, tudo bem com você? Como eu amo a palavra de Deus, ela é maravilhosa A palavra de Deus diz assim, que nós temos que amar a Deus de todo coração, de toda alma e de todo entendimento E sobre isso eu quero te falar, como é que você tem amado a Deus? Você tem amado a Deus dessa forma, um amor apaixonado, um amor que sempre coloca Ele no primeiro lugar? Esse é o amor que Ele espera de você, o teu Criador, aquele que te fez com amor eterno Aquele que te chamou com cordas de amor, merece receber o teu amor também E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, lá em Mateus, Lucas, João Disse que o verdadeiro amor, ele também é expresso quando nós amamos o nosso próximo A Bíblia diz que quando amamos o próximo como a nós mesmos Nós estamos também honrando a Deus e amando a Deus Que coisa fácil, não é? Mas que difícil na prática, amiga Pois é Mas eu quero te dar um empurrãozinho Nós, aqui do programa Mulher da Verdade Temos muitos caminhos para que você ajude o teu próximo Além daqueles da esfera da sua vida Você pode aumentar a tua esfera E ajudar pessoas de todas as nações Pessoas que passam por catástrofes Pessoas que passam por momentos amargos e difíceis Nós, aqui, no Mulher da Verdade Temos um compromisso não só com o Brasil, mas com o mundo Então eu quero te apresentar Olha, que graça Gostou da minha Bíblia? Olha o meu marcador Olha o charme do marcador da minha Bíblia Pois é Esse marcador vem da 4mission.com.br Esse é um ministério Esta é uma frente Olha que graça Onde você pode ajudar o teu próximo É uma ONG Olha que lindo que eu ganhei Eu estou apaixonada Você vai ver por que, amiga Olha o charme da minha pulseira Totalmente artesanal E ainda tem Olha aqui uma coroinha Porque eu e você somos princesas do Senhor Olha que graça Você adquirindo qualquer uma dessas pulseiras Pelo site que você está vendo aqui embaixo Você está enviando recursos e pessoas Para ajudar as nações Esse projeto é para Guiné-Bissau Mas tem muitos outros Muitas frentes Você pode ajudar Você pode se envolver Não se esqueça de dar uma entradinha nesse site E conferir as coisas legais que tem ali Tem xícaras, camisetas Coisas lindas Você pode viver a palavra de Deus Servir a Deus Servindo pessoas que estão indo Aonde você não pode ir Deus te abençoe Vamos começar o nosso programa? Tem muita coisa boa Fica comigo A gente já volta Olá Hoje a nossa dica de turismo com a CapTour É um passeio imperdível Conhecer Israel e a Terra Santa Lugares lindos, bíblicos e sagrados Por onde Jesus passou Iremos conhecer o local onde Jesus nasceu Iremos ver a Via Cruces Iremos ver o Gólgota Aonde Ele foi crucificado E também conheceremos o Rio Jordão E se você quiser Você pode até ser batizado no Rio Jordão Estamos aqui para te assessorar em tudo Os nossos pacotes oferecem aéreo, terrestre Toda parte de passeios E os nossos guias estão preparados Para te atender com o melhor Eles falam português Estamos aqui para te servir Nos procure O nosso site é www.caftour.com Ou ligue O nosso telefone é o 2680-7740 Ou 2680-7741 CafTour Te levamos mais longe Estética Marcia Brito Embelezando você através de tratamentos como Criolipólise, mantos, drenagem linfática Tratamentos faciais, botox Tudo com muita qualidade Aqui na Estética Marcia Brito Estética de resultados Rua Gêmeos 72 Conde Comercial Alphaville Perto da FIEB É isso mesmo, pastora Denise Hoje no Viva Bem nós vamos falar sobre um tratamento para este verão que está chegando É sobre a radiofrequência Afinal de contas a mulher virtuosa se cuida e muito mais E para falar desse assunto nós estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Mulher da Verdade A esteticista Marcia Brito Marcia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Mulher da Verdade Para dar dicas valiosas da mulher virtuosa Obrigada Alessandra, é um prazer E o que é a radiofrequência? A radiofrequência é um tratamento revolucionário Que é feito tanto no facial como corporal E indicado para flacidez de pele E qualquer pessoa, qualquer mulher pode fazer esse tipo de tratamento Ou tem alguma contraindicação? Olha, toda pessoa que tem acima de 18 anos, toda mulher E homem também, que isso não é só para mulher É, para os homens também Que gosta de uma boa saúde A gente tem que sempre respeitar o procedimento de fazer uma anamnese Acompanhamento com a paciente, com a sua cliente A única coisa que você não pode fazer a radiofrequência É quando a pessoa usa marca passo Ela tem diabetes descompensada Problema cardíaco Fora disso, que gosta de uma saúde normal Qualquer pessoa pode fazer Acima de 18 anos Qualquer tipo de pele Qualquer tipo de pele Negros Japoneses Que são as peles complicadas de tratarem Qualquer tipo de pele Não tem problema nenhum E qual é a diferença que a gente nota De uma pessoa que fez o tratamento Da outra que não fez Qual é o benefício que traz para a aparência da mulher A radiofrequência, ela age nas camadas mais profundas da pele Você começa a perceber já nas primeiras sessões Que a pele, ela vai acontecer um preenchimento Porque a radiofrequência, através do calor Que ele é controlado de 40 a 42 graus Que é o que a superfície suporta Ela vai assim, através do calor, estimular o colágeno novo na pele O colágeno que você já não produz mais Isso é verdade Depois de uma certa idade A gente começa a não produzir mais nada Agora, para manter a pele Com aparência saudável E mais jovial Qual é o ideal Quantas sessões a mulher precisa fazer? A partir da anamnese Você vai fazer a avaliação necessária Para cada tipo de pele Cada caso é um caso Mas é em torno de 6, 8 sessões Indicado, cada paciente E as primeiras sessões você já vê a diferença Você vai perceber uma pele mais tonificada Porque ela é vasodilatadora Ela vai acelerar o processo de produção de colágeno e elastina Que dá sustentação ao tecido Ela vai delinear o seu rosto Os contornos vão ficar mais aparentes Mais bonitos Vai melhorar a aparência na pele no geral Para quem tem marcas de acne Para quem tem muita olheira Vai minimizar essa olheira Não vou dizer que vamos tirar 100% Mas como ela vasculariza bem Ela ativa a circulação Então essa pele vai dar uma clareada Então você começa a perceber que a pele está mais tonificada Há uma contração na pele Então ela vai ficar mais firme Os contornos da face vão ser mais definidos Então vamos dizer que ela é um tratamento a longo prazo Deixa mais jovem Sem ir podendo também arretardar Mais um procedimento mais agressivo Porque a radiofrequência não é evasiva Então você vai tendo naturalmente a sua jovialidade Diz uma coisa para mim A pessoa que tem o hábito de aplicar Botox Ela também pode fazer a radiofrequência? Olha, logo na sequência Não é indicado a radiofrequência Porque o Botox vai paralisar a musculatura E a radiofrequência vai estimular a produção de colágeno Então uma vai ligar com uma outra E são tratamentos diferentes Diferentes Então é indicado após 30, 60 dias Aí você pode fazer a sua radiofrequência Agora, a não ser que seja um preenchimento Um procedimento assim mais profundo A gente prefere evitar E me diz uma coisa Márcia, é uma vez por semana que a gente faz? Essas sessões ou de 15, 15 dias? As sessões, ela é indicada também para celulite Para a flacidez interna de coxa, braço, pescoço Estria, essas coisas? Estria, ela melhora a textura da pele Se for uma estria vermelha ainda, recente Que há corrente sanguínea O resultado é excelente Porque eu já tive experiência com isso Uma mãe que teve bebê gêmeos Que teve um aumento muito grande de gordura De aumento de peso Ela teve algumas estrias pequenas Mas teve Então a gente começou a fazer logo Na sequência que ela teve os bebês Dali dois meses E hoje eu posso te falar que ela não tem nada Uma última pergunta Você é uma esteticista que vai até a casa da pessoa Isso mesmo Eu queria que você deixasse o seu contato E qual é o tempo que dura o tratamento? Quantos minutos a pessoa vai ter que despender Para poder fazer essa radiofrequência Por exemplo, no rosto? Tá, o rosto Cada sessão de radiofrequência Leva em torno de meia hora No rosto em especial A gente demora um pouco mais Porque há toda uma preparação da pele Ela tem que ser higienizada Tonificada É aplicada a radiofrequência E na sequência A gente aplica uma máscara também hidratante E detalhe A pele que é hidratada Dá um resultado muito melhor E muito mais rápido Porque como a radiofrequência Ela age na solução aquosa Ela precisa de um contato Se a sua pele é hidratada O resultado vem muito mais rápido Então eu sempre falo para a minha cliente Continue fazendo a sua vida normal Você pode ir para uma praia Ir para uma piscina Você não vai mudar a sua rotina A única coisa que a gente pede É para usar um protetor solar Que isso é de prática É básico É básico E está hidratando a pele Muito mais do que o comum Tomando água E também aplicando cremes hidratantes Obrigada, Marcia Mais uma vez É com você, pastora Cafwebshop.com O melhor só para você Diversas bíblias Inclusive de estudos Livros CDs DVDs E todos os materiais Dos apóstolos Wissam E Denise Halawi Tem sessão exclusiva Com promoções E lançamentos Acesse Cafwebshop.com O melhor só para você O melhor só para você O melhor só para você Olá, amigos do programa Mulher da Verdade Eu sou a pastora Andrea Nós estamos aqui com o quadro Sabor Divino E hoje com uma receita deliciosa Para você que é principiante na cozinha É muito fácil de fazer Olha aqui que delícia Um pudim de Maria Mole Gente, esse pudim é delicioso Você vai fazer assim rapidinho E ele é saborosíssimo Vamos lá para a nossa receita de hoje Pudim de Maria Mole Ingredientes Uma lata de leite condensado Uma lata de creme de leite Uma lata de leite comum Uma caixa de Maria Mole Dissolvida em uma xícara de chá de água fervente E uma forma de buraco no meio Caramelizada com calda de açúcar Nós vamos começar colocando Uma xícara de água quente E um pacotinho de pó Para fazer Maria Mole Se você quiser um pudim mais consistente Você coloca dois sachês de pó Para pudim de Maria Mole Mas com um só Esse que nós fizemos foi com um só E você vai ver que a textura é muito boa Então vamos bater agora Ok, nós já batemos a água com a gelatina E agora nós vamos acrescentar os demais ingredientes Primeiro o leite condensado Agora o leite E o creme de leite Uma dica para você Você pode substituir o leite Pela mesma quantidade de leite de coco Fica bem saboroso também Vamos lá? Prontinho Nós já liquidificamos E agora só colocar numa forma caramelada Pode ser uma forma de vidro Uma forma de alumínio Já caramelada você carameliza previamente E aí depois é só você colocar o pudim Se você não gostar de caramelo Você pode simplesmente untar a sua forma Com um pouquinho de óleo Despeja o pudim Deixa ele endurecer E depois você pode colocar uma calda de chocolate Você pode salpicar coco por cima Então não precisa ser necessariamente a calda de caramelo Nossa sugestão de hoje é com a calda de caramelo Que todo mundo sabe fazer Agora eu vou levar para gelar E demora mais ou menos em torno de 3 a 4 horas Para ele ficar pronto, geladinho Você pode fazer de manhã E comer na hora do almoço E agora eu vou cortar o nosso pudim Para você ver que bonito que fica E que delicioso Só eu vou saber Esse está com calda de caramelo Ó, com uma maria mole só Com uma caixinha Ele está bem consistente Mas se você desejar Você pode deixar ele mais durinho Colocando duas marias mole Olha aqui Fica bem bonito E bem saboroso Vamos lá Fazer a parte difícil Aleterra Esse é para você Que delícia Geladinho Saboroso Facinho de fazer Faz aí na sua casa Você não vai se arrepender Um beijo para você E até o próximo Sabor Divino Venha receber mais de Deus na sua vida Igreja Apostólica Casa Firme Com os apóstolos Wissam e Denise Halawi Aqui toda a sua família participa Departamento Infantil Ministério Zoé Culto dos Jovens Encontro da Família Aqui você encontra também Uma deliciosa cafeteria Livraria E amplo estacionamento Participe de nossas reuniões E sinta a presença de Deus No seu coração Igreja Casa Firme Alameda Tocantins 1005 Acesse Casafirme.com.br Como vai minha amiga Deus te abençoe E abre o teu coração Para o novo Deus Sabe Você é muito importante Aqui na Terra Você tem um chamado Único aqui na Terra E nada e ninguém Pode mudar isso Só você Se você for fiel Ao que Deus te deu Que é a sua vida Você vai querer ser sábia A Bíblia diz Que a mulher sábia Edifica a sua casa E a tola Derruba com a mão Você não vai ser tola Não é amiga? Nós estamos falando Sobre a mulher richosa Temos falado Toda essa semana Se você perdeu Algum capítulo Vai lá na internet Você pode assistir Os outros capítulos E você vai entendendo O que nós estamos dizendo Já falamos Que a mulher richosa A mulher reclamona Essa mulher Ninguém quer ficar perto dela Ela é como uma goteira É uma mulher Que ninguém suporta E claro Uma mulher de Deus Jamais pode ser Esta mulher Mas tem que ser Uma mulher Totalmente ao contrário Em vez de responder De resmungar De cirar Tem que ser Uma mulher abençoadora Uma mulher Que solta a vida Da sua boca Uma mulher Que solta a paz Onde ela vai Tem alegria Onde ela vai Tem o vigor De Deus Onde ela vai Tem uma palavra Restauradora Olha que guinada De 90 graus Olha que mudança radical Entre uma tola E uma sábia Olha o que diz No livro de Cantares Capítulo 2, 2 Das Sagradas Escrituras Qual o lírio Entre os espinhos Tal é a minha querida Entre as donzelas Será que quando O teu marido Ou o próprio Senhor Jesus Que é o grande marido Que nós temos A Bíblia diz que a mulher Significa a igreja Do Senhor Jesus Será que os nossos maridos E o nosso Deus Olha pra nós Como espinhos Ou como lírios Aqui em Cantares de Salomão Diz a minha A minha esposa A minha querida É uma É um lírio Entre os espinhos Aleluia Que coisa linda Quando os nossos maridos As pessoas que nos amam Vêm os espinhos Vêm os espinhos E dizem Você é o lírio Dos nossos espinhos Das situações Da vida Ser o lírio O lírio Aponta para a pessoa De Jesus Jesus é o lírio Dos vales Então nós temos Que nos aparecer Com Jesus Nós temos Que ser similares Ao Senhor Jesus O mundo É cheio De espinhos O mundo É cheio De luta O mundo É cheio De coisa Que nos fere Mas temos Que nos aparecer Com o nosso noivo Temos que ser igual O Senhor Jesus O lírio No meio Dos espinhos Fazer diferença Amiga Você precisa Ser diferente Você não pode ser igual Porque lá fora A coisa mais normal Do mundo É um clima Hostil Nos casamentos É um clima De briga Dentro de casa A Bíblia diz Que será Filho contra pai Pai contra filho Mas graças a Deus Quando o Senhor Jesus Entra no nosso coração Ele vem converter Ele vem mudar isso Ele converte o coração Dos pais aos filhos Dos filhos aos pais Ele vem mexer Na intimidade da família E vem trazer cura Não é maravilhoso Amiga? Então Eu quero te dizer Que tem um caminho Mais excelente Para você Tem um caminho Mais especial O qual você pode caminhar O caminho da vitória E eu quero ler E eu quero ler Para você também Aqui Encantares 1 Versículo 10 Formosas são as tuas faces Entre os teus enfeites O teu pescoço Com os teus colares Aqui diz Que uma noiva Uma princesa Está adornada Uma noiva Uma noiva Uma princesa Ela não anda Basiquinha Sem adornos Sem estar bela E bonita As tuas obras Amiga São os seus adornos A tua obra São os seus anéis A tua obra São os teus colares E o Senhor Jesus Quer que você ande assim Toda adornada Com as coisas Que você faz Não é maravilhoso Saber que Deus O Senhor Te enfeita Através dos dons E através do que você Produz Nestes dons Quantas mulheres Estão cheias De bijuterias Baratas E feias Porque não estão Produzindo Essa joia Preciosa Aos olhos De Deus Mas eu quero te dizer Você precisa Estar pronta Para o chamado De Deus Na tua vida Para aquilo Que Ele está Determinando Para você Amanhã No programa Mulher da Verdade Nós vamos Passar um vídeo Interessantíssimo Você nem Pense em perder Amiga Você vai amar Porque vai Te trazer Revelação E vai te mostrar Uma novelinha Do que acontece Muitas vezes Na sua casa No seu contexto Ou na casa De uma amiga Ou alguém Que você conhece E você vai entender Como é sério Esse assunto Como é importante Deixar de ser Richosa Quem sabe Você ainda não é A richosa Mas é uma Richosinha É alguém Que está começando Na carreira Mas o Senhor Está te chamando Através desse programa Para mudar Totalmente De atitude A escolha É sua Porque Deus Te deu Livre-arbítrio Mude O teu procedimento E a bênção De Deus Estará Sobre a tua Família Te vejo amanhã Aqui no programa Mulher da Verdade Deus te abençoe Deus te abençoe Eu calei Minha tristeza Olhando nos teus olhos E afoguei Afoguei as minhas lágrimas No teu peito Eu coloquei os meus desejos Nos teus sonhos Não sei mais viver sem ti Estou seguindo meu caminho Me uniu por teus passos Minha vontade Eu apoiei na tua Amém Na tua identidade Eu descobri quem sou Você me atraiu Rodas de amor Você me leva ao deserto Pra falar De amor Me deixa passar Pelo bar Pra mostrar Que está com o mar Me põe no meio Da tempestade Pinta um arco-íris Pra me dizer Que a tua fidelidade Não apagou Você me leva ao deserto Pra falar De amor Me deixa passar Pelo bar Pra mostrar Que está com o mar Me põe no meio Da tempestade Pinta um arco-íris De amor Pra mostrar A tua fidelidade Legenda Adriana Zanotto